Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e este é o Top 5 de Matemática do concurso do Banco do Brasil. Vídeo 2, Razões e Proporções. Então pessoal, lembrando aqui o que é o nosso Top 5, série de 6 vídeos, contando o vídeo introdutório, mais 5 vídeos explicativos, falando dos principais conteúdos que caem no concurso do Banco do Brasil. Cada matéria tem seu Top 5, então esse aqui é o Top 5 de Matemática e vocês vão me ver também no Top 5 de Matemática Financeira. Beleza? Então é uma série de vídeos, esse é o vídeo 2. Lembrando que essa série vale tanto para quem está estudando, certo? Quem está no comecinho do estudo, vendo exatamente o que vai cair na prova e tudo mais, quanto para quem já está avançado no estudo, porque serve como um caráter de revisão. Tem aquele vidinho, você dá aquela olhada e fala, não, professor, está tudo certo, vamos por aqui, vamos por lá, só para consolidar na cabeça, aquele papinho rápido de 5 minutos, ah, esse conteúdo é isso aqui mesmo, para ajudar a entrar na cabeça de vocês, beleza? Não se esqueçam também de ver nosso curso gratuito do Banco do Brasil, além de ver todo o conteúdo completo no nosso site, novaconcursos.com.br, beleza? Bora lá então, pessoal, razões e proporções. O que esse conteúdo é tão importante dentro da matemática, né, pessoal? Porque envolve justamente as frações, né, e fração na matemática é uma coisa que é muito cobrada nos concursos públicos, é uma coisa que as bancas adoram cobrar dos candidatos, né? Então vamos fazer a denominação primeiro, né? Vamos denominar aqui o que é razão, certo? O que é a razão? A razão justamente é uma relação entre dois números, tá? Então o que é a relação entre dois números? Basicamente, um A sobre B. Então A sobre B nada mais é do que a razão de A em relação a B, tá? Ah, pessoal, como que eu uso isso na matemática? Isso está muito relacionado às vezes com aqueles problemas de estudo de caso, aqueles probleminhas de situação-problema, como é cobrado nos concursos. Como que pode aparecer? Por exemplo, um exemplo clássico aí que sempre fala assim, a relação do número de homens com o número de mulheres numa sala é 5 para 7. Então o que significa isso? Se eu pegar o número de homens e dividir pelo número de mulheres, fazer uma fração, isso é equivalente a 5 sobre 7. Então, na verdade, razão está muito relacionado com a linguagem matemática. Às vezes, tem muito concurso que pede uma resposta sendo uma razão. Sei lá, você está resolvendo um problema, por exemplo, de sistema, ou alguma coisa que tenha duas respostas. Aí você acha lá a primeira resposta 3 e a segunda resposta 2, por exemplo. E ao invés dele colocar nas alternativas 3 e 2, ele pergunta a razão da primeira resposta em relação à segunda. Então, o que você tem que procurar na alternativa? 3 sobre 2. Então, razão indica uma relação matemática. Qual que é a relação? A relação de divisão que é caracterizada pela fração. Então, a razão de um número pelo outro é o primeiro número em relação ao segundo. E a nomenclatura é sempre assim. Então, razão de um em relação ao outro é a razão desse primeiro número em relação ao segundo. Então, a razão de 5 em relação a 7, 5 sobre 7. A razão de 7 em relação a 5 é 7 sobre 5. Então, presta atenção qual número está sendo falado primeiro. Isso é razão, pessoal. Saber montar a razão, às vezes, ajuda você a achar a alternativa certa, tá? E verificar dentro das contas aí se as montagens das equações estão adequadas. Beleza? Isso é razão. Então, vocês viram que é bem direto ao ponto. Outra definição é proporção, pessoal. O que é proporção? Proporção, pessoal, nada mais é do que uma relação de razões, tá? Então, você pega a razão de um número e depois a razão de um número em relação ao outro, de um outro número em relação ao outro. Se eles forem iguais, significa o quê? Que eles são proporcionais. Isso está muito relacionado àquele conceito de frações equivalentes, pessoal. O que são frações equivalentes? São aquelas que a gente pode multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número e gerar uma outra fração de valor de numerador e denominador diferentes, porém equivalentes. Então, por exemplo, a razão 5 sobre 7, se eu multiplicar vezes 2 em cima e embaixo, dá 10 sobre 14. Então, 10 sobre 14 é equivalente a 5 sobre 7, tá? Isso são também razões proporcionais. Então, 5 sobre 7 é igual a 10 sobre 14. E aí, como é que você pode verificar a proporção entre dois números? Fazendo o produto chamado multiplicação em cruz, né? Que vai ser muito utilizado aonde? Na regra de 3. Então, se vocês forem estudar e tiverem um concurso relacionado com a regra de 3, e o Banco do Brasil pode pedir isso também, o que você tem que fazer? Montar uma proporção e fazer o cruzamento das informações. E aí, isso geralmente cai numa equação, você vai lá, resolve o valor e fica tudo certo, tá bom? Então, as atenções especiais. Primeira, fiquem atentos aos pedidos das alternativas. Se ele está pedindo a razão de um número em relação ao outro, faça esse número sobre o outro, tá? Então, a razão de A sobre B, A sobre B. Fiquem sempre atentos a isso. E na proporção, pessoal, atentos principalmente aos problemas de regra de 3, porque você tem que montar a proporção para poder resolver o problema. Maravilha, pessoal? Então, esse foi o segundo vídeo do Top 5 de Matemática do Banco do Brasil. Espero vocês aí nos próximos, beleza? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!